Jovem vendedor afirma que parou de vender as toalhas do Lula porque não vendia e ele ainda passava vergonha, teve que deixar as toalhas do Lula em casa. Assista ao vídeo. Eu vendi já umas 45 do Bolsonaro e comprei 20 do Lula e 50 do Bolsonaro. Mostra aí a toalhinha aí. Essa daqui, é a que mais vende. E as do Lula tá encalhado em casa. Por causa que eu saí na rua pra vender, os outros cabuzinando, me zoando, passei vergonha. Aí casa do Bolsonaro, vendeu mais, foi mais aceito e eu não passei vergonha. Ou seja, essa pesquisa é tudo furada, né? É, furada. Porque eu fui comprar as toalhas com a fé na pesquisa e ó, tá até lá, até hoje. Aí compensa mais o que? Vender a preço de custo, a toalha do Lula, recuperar o que eu investi, investir na toalha, boné, camisa, investir em outra coisa do Bolsonaro. E você, compraria uma toalha, boné ou a camiseta do Bolsonaro a este jovem, se o vissem na rua? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber. O vídeo aí foi compartilhado nas redes sociais pelo Movimento Bloco Movimento Brasil. Até a próxima. Tchau! Deu mais e foi mais aceito e eu não passei vergonha. Ou seja, essa pesquisa é tudo furada, né? É, furada. Porque eu fui comprar...